Rapaz, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, deixa eu contar a história do papado, deixa eu contar a história do papado, deixa eu contar Ó só, eu, eu, minha mãe, quando era na época, minha mãe não era crente, né? Aí a gente ia pra onde? Pra touros, Samir, touros, o point, né? Naquela época as bandas estouradas, banda baile também, aí Maciel, banda montagem, a banda do momento Aí Maciel, olha, toca lá em touros, aí meu amigo, meus primos, tudo querendo comprar senha pra enamorar, não sei o que E eu querendo comprar senha pra ver Maciel tocar, meu amigo, e ninguém entendia nada, né? E eu, quando me lembro quando se fosse hoje, olha, cheguei, aí tava lá Maciel naquela bateria Pio A coisa mais linda do mundo, a coisa mais linda do mundo, o pedalzinho duplo que ele usava bem Que ele, ele é excepcional, ele é completo, nunca pensei, sai mais na frente, eu conto já Aí, Maciel, gordinho, o chapéu do Flamengo, que até hoje eu me lembro E a primeira música que os caras tocou foi Vixe, eu me lembro que eu de lado assim, bozinho, eu digo, rapaz, eu quero isso aí E Maciel, você foi uma das minhas inspirações, você sabe disso Eu tenho total respeito por você, o homem do cavaleiro do forró Esse cara foi top, saiu da banda montagem Eu ia direto assistir os ensaios de banda montagem, direto, direto Eu era igual aquele sapo cururu, querendo entrar e a mulher com a vassoura Vai pra fora, vai pra fora, vai pra fora Contar um segredinho aqui também Vai Minha primeira bateria, quem afinou foi o Maciel Não sei se ele lembra disso, mas ele morava aqui no Solidade 2 Prime de Veste, aqui da família de Veste, Wagner Meus amigos aqui E aí minha mãe comprou uma bateria pra mim E eu mesmo doido assim, e aí não sabia nem pra onde ia a bateria E aí o Maciel, rapaz, Maciel foi lá em casa, afinou a batera Maciel, você é o cara, meu irmão Ei, Maciel, Maciel, ele é diferenciado É diferente, é diferente É diferente, é diferente É diferente, Maciel Oh, é